contribui para colocar este programa no ar. Obrigado! Rádio Rio de Janeiro e você, construindo um mundo melhor. A partir de agora, você pergunta e a gente responde. Ligue e participe. No ar, respondendo aos ouvintes. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Respondendo aos Ouvintes. Um programa onde nós nos preocupamos, onde nós nos dispomos a responder questões doutrinárias, doutrinárias espíritas. Lembramos sempre aqui que não somos doutores em espiritismo, não sabemos tudo de doutrina espírita, apenas somos estudantes da doutrina e nos atrevemos a falar daquilo que lembramos, daquilo que sabemos. O que não soubermos, vamos dizer, não sabemos e vamos deixar para uma próxima semana para pesquisar. Portanto, você pode fazer qualquer pergunta que você quiser, desde que aceite um não sei hoje como resposta. Então, faça a pergunta e os nossos telefones, ou a nossa maneira de você nos perguntar, é o telefone fixo, que a Sheila já está aguardando você lá. Já temos até pergunta pelo telefone fixo, do 3386-1400, 3386-1400. também pelo nosso telefone celular, pelo nosso WhatsApp, o aplicativo WhatsApp, que é 984-86-7633, 984-86-7633, e claro que também pelo site da rádio, no rádio Rio de Janeiro, ponto am, ponto br, e na página, na nossa página, no Facebook. O Facebook tem muita gente participando, gente do mundo inteiro participando conosco. Às vezes a gente não consegue responder todo mundo do Facebook, às vezes, quase sempre, a gente não consegue, mas depois eu vou lá pessoalmente e respondo a cada um de vocês. Portanto, já estamos aqui aguardando a sua ligação. Eu, o Antônio de Pádua Barbosa e o nosso amigo Djalma Santos, que está sempre conosco aqui, dividindo um pouco dos seus conhecimentos, dos seus saberes. E vamos começar por ele, então, com as perguntas que ficaram da semana passada. Lembrando que na semana passada, nós falamos sobre perdas. Já já vista estarmos próximo ao dia de finados. Então, algumas questões que estão aqui hoje ainda falam sobre isso. Ainda falam sobre morte, sobre medo de morte, enfim, como lidar com perdas. E a são questões doutrinárias e não tivemos tempo de responder na semana passada. Vamos pedir aqui ao Djalma para começar respondendo a Beatriz, Maria Beatriz, lá de Olaria. Ela diz, não tenho medo da morte, pois dentro da doutrina sei que é condição para a evolução, mas tenho medo de como vou morrer, a condição que vou morrer. De que forma eu posso lidar com esse medo? Pergunta lá, Beatriz. Djalma. Olha, minha querida amiga Beatriz, a morte é apenas uma ilusão, uma passagem, uma viagem que nós temos que fazer. E é uma viagem que pode ser comparada a uma viagem comum que possamos fazer aqui. Você vai viajar, você precisa saber para o local que você vai, se você vai levar daqui para Portugal, você procura se informar, hoje em dia tem muitas informações na internet, como são lá, como é o tipo de comida que servem lá, os restaurantes, a praia. Então, temos que ter conhecimento da vida espiritual. Você diz aí na sua mensagem que você é espírita, então a doutrina nos dá condições. Eu costumo dizer que a nossa doutrina não é a única que produz a salvação, o meio, mas é a que tem mais condições de falar sobre a vida espiritual. Fala abertamente sobre a vida espiritual. Então, você precisa aumentar os seus conhecimentos a respeito não só da vida física que você está vivendo, mas principalmente sobre a vida espiritual. Porque na medida que você pega esse conhecimento, você vai perdendo esse medo. O Paulo fala sobre isso de uma forma bastante assim, poética. Ele diz, lute, trabalhe com fé, coragem, determinação, com as coisas que você pode ver. As coisas físicas que estão aqui, as coisas físicas. Para que depois de muito tempo, muito tempo, você consiga entesourar no fundo do seu coração aquilo que ainda não pode ver, que são as coisas espirituais. Então, nós vamos estar em um mundo que é invisível para nós, um mundo fluídico. Mas o espírito é fluídico, então ele vai entrar numa natureza que é a natureza dele. Não há mistério nenhum. Mas precisamos ter assim o mínimo de condições para que possamos nos adaptar à vida espiritual. E na medida que você tem esse conhecimento, você vai perdendo esse medo aos poucos e vai chegar a hora da morte com a maior tranquilidade. Como é que lida com isso, João? Antônio? Eu penso assim, eu acho que é muito natural a pessoa que é espírita, ela encara com naturalidade a morte, pelo que estudou. E tem realmente receio da forma como isso vai ocorrer. É natural isso. Ninguém quer passar por um momento desses com dor, sofrimento, sofrendo a própria pessoa, dando sofrimento para outras pessoas, doenças muito graves, acidentes, essas coisas dolorosas. Ninguém quer passar por isso. Mas veja bem, a gente não precisa morrer para passar por isso. A gente passa por isso, que às vezes até é pior. Em vida, você pode passar por bênçãos graves, acidentes, coisas terríveis e não morrer. E continuar aqui, o que às vezes é muito pior. Você vai ficar entrevada, vai ficar cheio de problemas, tendo problema, dando problema para os outros, ainda em vida. Então nós temos sempre medo, é do amanhã. Independentemente se amanhã for o dia da morte ou não for o dia da morte, todos nós temos medo, mesmo sendo espíritos, de passar por coisas terríveis. Porque nós, por ser espíritos, sabemos que no passado andamos aprontando. Então não sabemos o que pode nos estar reservado. Então a proposta que eu falo para você é a seguinte, você não sabendo pelo que vai passar, siga o conselho que minha mãe costuma me dar. Olha, eu não sei o que eu fiz, mas que eu fiz, fiz. Então, como eu não sei a conta que eu vou pagar, eu vou mandando dinheiro por conta. Vou mandando recursos por conta. Então você, enquanto não passa por isso, e Deus queira que nunca passe, vá trabalhando para a sua conta favorável aumentar. De forma que essas coisas que eventualmente você passaria, continuando viva ou morrendo, diminuem a intensidade em coisas terríveis. Vai diminuindo. Você vai jogando bônus, vai jogando tijolinhos lá para cima, tesouros no reino dos céus. É a proposta do Cristo, que acumulássemos tesouros no reino dos céus. Então, enquanto você se preocupa com isso, ou seja, você está praticando a caridade, a mão do próximo, diz o Cristo, e orando, vigiando, você, por mais terrível que tenha que passar, você vai passar menos. E se passar por alguma coisa, vai ter tanto amparo espiritual na hora desse passamento, que você vai conseguir tirar de uma forma mais tranquila. Medo é difícil você perder, isso eu concordo. Mas você pode lidar com isso muito bem, se preparando para a conta ser menor do que aquela que você tem medo. Perfeito. Enquanto o Djalma está falando aqui, usando a metáfora da viagem, e falando de ir a Portugal, aí eu estava me lembrando aqui, Beatriz, né? Eu gosto muito de Portugal. Então, se eu vou a Portugal de navio ou de avião, né? O fato é, eu vou para Portugal, eu vou chegar lá, vou demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas eu vou chegar lá. O importante é que eu vou chegar ao destino da minha viagem. Agora, como eu vou viajar, que medo de transporte, né? Mas sabe qual é o medo dela? É de navio, o navio afundar, ele tem que fazer o restinho anado. Eu lembrei, um detalhe interessante, parte desse medo é um destino de conservação, que é natural. Quer dizer, é um determinismo divino. A gente não tem medo da morte, tem medo de qualquer coisa ruim. É, não, não, não é ruim. É um determinismo divino. É, com certeza. Maria Beatriz, como disse o Antônio aqui, se você for colocando tijolinhos aí na sua, na sua construção, né? Colocando bônus, a gente vai, com certeza, de toda ajuda da pátria espiritual. Nós abrimos aqui o Facebook, já estamos aqui com mais de 60 pessoas participando conosco, agradecendo muito a todos que estão participando conosco, e principalmente o Ivan Chávez. Gran abrazo, lá de Argentina. Um abraço para você, Ivan. Terra dos meus netos. Pois é, terra dos netos aqui do Antônio. O neto Antônio mora aí na Argentina. Obrigado aí pela sua participação também, e muita gente aqui já mandando coraçõezinhos aqui, principalmente para o Joma. Muitos coraçõezinhos aqui de Joma. Obrigado a todos vocês, e vamos multiplicar esse número aí, nós estamos com 70 já, chegamos a 70, mas vamos multiplicar, vamos repartir, compartilhar, convidar outros amigos para ouvir também os ensinamentos de Jesus. Antônio, a Regina lá de Petrópolis, ela disse, boa tarde. Como não há casos, esse atentado na Espanha, o terrorista teria atropelado justamente, na Espanha ou não nos Estados Unidos? Ela está falando da Espanha, houve uma coisa na Barcelona. Ah, de Barcelona, ah tá. Esse atropelamento, o terrorista teria atropelado justamente aquelas que tinham que passar por essa expiação? Não teria entre esses, nenhum inocente? Pergunta lá a Regina de Petrópolis. Olá Regina, olha só, se nós usarmos, como diz a doutrina espírita, a nossa fé raciocinada, a gente tem que ter sempre uma explicação racional para as coisas. E a resposta está no começo da sua pergunta. Como não há casos, se você botou já essa frase, essa introdução, não precisa nem ler o resto, porque você já respondeu. Não há caso, não existe ninguém inocente, de uma boa. É só você comprar um livro sobre a história do mundo, desde a época das cavernas até a semana passada, leia tudo e veja quantas coisas nós aprontamos. Nós vamos aprontando há milhões de anos. Ué, não tem ninguém aqui que passou essa vida passada toda, praticando só o bem, não existe isso. Tanto é que o Cristo é exceção. Não é a regra, ele é exceção. Os outros todos passaram e alguns continuam passando a vida, fazendo mal aos outros. Aí, um dia a conta chega. Infelizmente, a pessoa pode ter sido até muito boa nesta vida, que são os suportes inocentes. Pessoas que nesta vida estavam praticando bem o amor ao próximo. Mas, vamos combinar que no passado, eles fizeram alguma coisa, porque se porventura, algum deles esteve ali sem ter praticado nenhum ato que justificasse aquilo, aí eu peço baixo do clube dos espíritos, porque acabou tudo aquilo que eu acredito. Peço minha demissão do clube, vou sair fora, rasga minha carteirinha, eu vou para outro clube, porque caiu o meu castelinho, se parar com essa organização, acabou. Tem que ser assim, infelizmente, a gente fica triste, lamenta, pelo presente da pessoa. Mas nós temos que, se escarafunchar o passado, vai ver que tem justificativa. Como disse a sua mãe, eu não sei o que fiz, mas eu fiz. Tem um detalhe interessante, tem uma música do Fagner, que de alguma forma o refrão fala sobre isso. Se você errou, tem que se cuidar. Sentimento ilhado, justo e amordaçado, volta a incomodar. Então, o que fizemos no ano passado, não tem assim uma data prevista, mas vai incomodar. Com certeza vai incomodar. Não há saída para isso. É, e Regina, é claro que não há inocente. Isso é você, Antônio, foi muito claro nisso aqui. Não há inocente. Senão, Deus não existiria, deixaria de ser justo. Como é que ele vai permitir que uma criança, como foi o caso lá da Espanha, que também morreu criança, uma criança de 12 anos, morra atropelada, de graça. Não existe esse de graça, Regina, na lei de Deus. Na lei dos homens, é difícil achar alguma coisa de graça, como diz o economista, não tem almoço de graça. Não exige almoço grátis. A gente tem que pagar o almoço, alguém tem que pagar o almoço. Então, é claro que o sentimento ilhado, morto, amordaçado, volta a incomodar, sim. E ele vai voltar sempre, até que seja resolvido. Até que seja tratado isso. Até que paga esse último sentiu. Exatamente. Tá bom, Regina? Um abraço para você. A Rosa Lá de Madueira gostaria que enviasse uma palavra de conforto e carinho para a irmã Nair Rabelo, esposa do Newton Rabelo, presidente da União Espírita, rio pedrense, que desencarnou ontem, dia 31. Ontem, isso foi da semana passada, por isso o nosso atraso aqui, Rosa, nós pedimos desculpas pelo atraso, mas não tivemos como responder a todos. E o nosso abraço muito apertado, né, para a nossa irmã, a Nair Rabelo, né, e com toda certeza o Newton Rabelo, que era um trabalhador da doutrina espírita, uma pessoa correta, como disse o Antônio aqui anteriormente, teve todos seus amigos espirituais o ajudando nessa travessia. É diz Kardec lá, eu não vou lembrar qual livro agora, tá, mas no livro Kardec diz isso, né, quando dois prisioneiros, né, um cumpre a pena, acaba de cumprir a pena, ele tá liberto, vai embora. Nós que ainda não cumprimos a nossa pena toda, né, Nair, vamos ficar por aqui ainda, até que paguemos o último seitio, tá bom? Um abraço pra você, Rosa e a, de Rosa de Madureira e também a nossa irmã, Nair Rabelo. Sim, por favor. E os pesos também para a comunidade Rio Pedrense ali ao lado da Estado da Portela, já fui várias vezes, né, várias vezes, esse companheiro que morreu, eu era um trabalhador incansável, fui várias vezes na sociedade Rio Pedrense ao lado da Estado do Portela, Madureira. É, então, um abraço aí e nossos sentimentos e mais sabendo que o nosso irmão não deixou de trabalhar por ter mudado de dimensão, por ter mudado de casa. Ele só mudou de país, mas continua trabalhando, continua sendo um trabalhador do Cristo, tá bom? Um abraço pra você. E o André Luiz, lá do Frei Luiz, tá mandando um abraço aqui para o Djalma, que diz que o Djalma tá sempre lá fazendo palestra, ele gosta muito, então, ele tá mandando um abraço pra você. E, Djalma, aproveita aqui pra responder aqui a Marisa do Leblon. Ela li na Gênese, de Kardec, que a nova era já estava começando. Isso no século XIX. Mas, estranho muito porque, depois disso, aconteceram as duas guerras mundiais e outras guerras. E se cometem ainda tantas barbaridades e maldades. Será que essa transição planetária foi sustada? Pergunta lá a Marisa do Leblon. Olha a Marisa do bairro do Leblon. A transição está acoplada à própria evolução, que não é feita por automatismo, por milagre, né? É gradativa, é homeopática, são coisas lentas, né? Muito lenta essa evolução e muito lenta essa transição. Mas estamos melhores do que ontem, com absoluta certeza. Há dez, vinte anos atrás não tínhamos o celular, não tínhamos uma série de aparelhos aí, uma série de detalhes que já se pode verificar nos dias de hoje, né? Cada dia estamos avançando mais. Agora, junto com esse avanço, tem algumas distorções, com certeza, com aquela história do escândalo. Os escândalo vão continuar a ocorrer. Agora, ai daqueles que estão envolvidos, né? Precisamos entender isso. Agora, isso não acontece com essa rapidez que nós, fala-se muito no fim do mundo, nós não temos condições de avaliar isso, porque isso vai ser muito além, daqui a milênios que vai acontecer. Eu aconselharia você, minha querida amiga, a ler o fim do mundo, já está vendo o fim do mundo de Formarion. Em que ele fala, né? Dessa cadência lenta, né? Da evolução e da transição. É muito lento isso. O sol vai acabar, mas vai acabar lentamente, como fosse uma vela, uma lamparina, e não é assim não. Enquanto vai surgir um outro sol, que segundo o Formarion, seria a Júpiter, que já estaria expedindo mais energia do que recebendo. Então, existe uma série de ilações e, assim, de comprometimentos que vão ocorrer, mas vão ocorrer como nós estaremos já fora da Terra. Não estaremos mais aqui. O nosso período de vida, de até cem anos, não dá pra acompanhar isso. Ninguém consegue acompanhar isso, né? É só verificar o que aconteceu na retaguarda. E as guerras vão continuar cada vez mais sofisticadas. Agora, parece que é só de palavras, o nosso Kiro Trump, da Estados Unidos, já disse essa semana passada que está disposto a um diálogo, quer dizer, já vai conversar com aquele valentão lá da Coreia do Norte. Já não está tão ruim assim, quer dizer, já abandonaram a ideia da guerra. Agora vamos conversar, né? O Trump quer paz, o outro não quer paz, o outro quer alimento, eles estão sem alimento, sem bens de consumo, entendeu? Então, os Estados Unidos, com uma nação rica, através da Coreia do Sul, que é vizinha, vai fornecer tudo isso pra eles, alimentos, enquanto eles ficam quietinhos lá, para com esse negócio que está soltando foguete. Então, é isso aí. Aos poucos, as coisas vão se ajeitando. É como se fosse uma água suja, né? Que você, tá água cristalina, já vi muitos de riacho, tá cristalina, você catucou no fundo, é que turva, depois volta a ficar cristalina. É importante, é isso. Antônio, o que que você diz aí pra nossa amiga Marisa, que fala da sustação da transição? Não, ela não está assustada, ela está lenta e gradual. Você veja bem, o Cristo, dois mil anos pra trás, já previu no seu sermão escatológico, que nós iríamos passar por isso. Você vai lá em Mateus, capítulo 24, nos versículos 10, 12 e em diante, você vai ver o Cristo falando que haveria guerras, rumores de guerra, que quem está no monte não vai pra cidade, quem está na cidade não vai pro monte. O Cristo prevendo isso. Falou que o mundo ia sofrer por causa dos escândalos. Agora, você veja bem, eu acredito que essa modificação, toda essa transição nova era, realmente ela se iniciou finalzinho do século 18 pro 19. Se você observar bem a nossa história, você vai ver que na parte intelectual científica, foi o desabrochar do iluminismo, das descobertas científicas das quais nós beneficiamos até hoje. Na parte social, vem a Revolução Francesa transformando os sistemas de governo de absolutistas para a democracia, democracia, porque por mais terrível que tenha sido a Revolução Francesa, ela mostrou o modelo de democracia, copiada pelos Estados Unidos e hoje adotada na maioria das nações. Então, houve uma mudança, o mundo sofreu mudança. Veio o advento do Espiritismo com a chegada das mensagens dos Espíritos, mostrando aquilo que é o certo, tentando fazer com que nós entendesse melhor o Evangelho Jesus. Então, essa base deu sustentação para que nós pudéssemos passar pelos sofrimentos que tínhamos que passar pelas dores que causamos no passado. Você pensa que as pessoas que sofreram na Guerra do Napoleão, na guerra lá do Bismarck, na 1870, da Alemanha com franco-germânicos, na Revolução Russa, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra da Indochina, Guerra da Coreia, Vietnã, tudo isso que nós... Iraque, Afeganistão, todas essas guerras pelas que nós estamos passando, são consequências daquilo que nós vimos no passado. Você acha que quem é que estava nas ordens do Átila? Do Júlio César? Do Tibério? Entendeu? Dos godos, visigodos, do Gengis Khan? Todas essas caras comandavam tropas que nós estávamos lá presentes. Então, hoje nós temos que colher isso, são os escândalos. Agora, fique tranquila que o outro lado está trabalhando célebre para a nossa redenção futura. Mas, como Jesus falou, serão redimidos aqueles que perseverarem no bem. Não basta fazer o bem uma vez e está... Não, tem que fazer o bem constantemente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Só os que perseverarem no bem é que serão isentos dessas coisas horríveis que estão passando. Nós vamos observar as coisas acontecendo, mas se Deus permitir, nós não vamos ser atingidos diretamente, porque nós estamos perseverando bem. E a espiritualidade precisa de gente como nós, para que a coisa se dê mais tranquila. Porque se nós também resolvemos fazer o mal, aí, bicho, vai ser uma confusão. Aí não vai ser em 100, 200 ou 500 anos, não. Vai levar milhões de anos essa evolução prevista. É, lembrar a nossa irmã e aos nossos irmãos ouvintes, de maneira geral, né, que o tempo, nosso tempo aqui, é um tempo completamente diferente do plano espiritual, hein? Para nós, o tempo é um espaço, é tempo-espaço, né? O tempo do plano espiritual é completamente diferente. Lembrando que a nossa Terra tem cerca de 4,7 bilhões de anos. Então, Jesus, como governador do planeta, né, ajudou a formar o planeta Terra, né, desde o seu princípio. Há 4,7 bilhões de anos. O homem está na Terra há mais ou menos 5 milhões. Então, você imagina, 4,695 bilhões de anos, Jesus está preparando a Terra para nós. E nós queremos, querida amiga, né, nós, eu também, todos nós, queremos que essa transição se dê num tempo que eu acho que é. Certo? Não é. É, é o tempo de Deus. Lembrando lá o capítulo 3 do livro Eclesiastes, né? Há tempo de plantar e há tempo de colher. Como disse o Antônio aqui, nós plantamos nas hostes lá de Uno, de Atila, de Incêntia e tantos outros aí, e até Hitler, mais próximo agora, Mussolini, né? O generalismo lá da Espanha. O Stalin. O Stalin. Então, nós plantamos tudo isso. É natural que colhamos tudo isso. E vamos colher, estamos falando isso aqui várias vezes hoje. Vamos colher até o último centil. Até a última espiga lá, nós vamos ter que colher. Não dá para fugir disso. Ok? Inclusive, o seguinte, você falou um detalhe interessante, que é o tempo. Sim. O Chico recebeu a pergunta dessa, porque parece que foi no pinga-fogo, há muitos anos atrás, né? Perguntaram a ele a respeito exatamente desses desastres. Inclusive, desastres também naturais e tudo. Por que colheria isso? Não era verdade e mentira? O Chico falou, ah, não fica com nenhuma das duas. Nem com a verdade, nem com a mentira. Ficou o tempo. É, ficou o tempo. O tempo é que eu encarregaria de desfazer a mentira e trazer a verdade de volta com mais força. Então, o bem vai aparecer com mais força. Perfeito. Estamos fechando aqui o nosso primeiro tempo aqui do programa. Agradecemos muito a sua participação também pelo Facebook. Nós voltaremos em alguns abraços. Em alguns abraços não, né? Com alguns abraços, em alguns minutos. Até lá. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Respondendo aos Ouvintes. Muito bom ter você no Clube da Fraternidade. Graças à sua contribuição é que este programa está no ar pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Obrigado. Obrigado. Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Conheça a revista Cultura Espírita a cada mês artigos e crônicas sobre temas de diversos campos filosofia, ciência, psicologia espiritualidade que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português em Esperanto Cultura Espírita Grande Circulação no Brasil em mais 18 países Leia e assine Revista Cultura Espírita Uma publicação do ISEB Instituto de Cultura Espírita do Brasil Informações e assinaturas 2234-1060 ou pelo e-mail revistaculturaspirita.gmail.com O mundo tem perguntas O Espiritismo pode oferecer muitas respostas Fique por dentro dos temas da atualidade à luz do Espiritismo Conheça a revista CELT Uma publicação mensal do Centro Espírita Leão Deni que aborda grandes temas do cotidiano à luz da doutrina espírita Assine já e receba a revista em sua casa por um ano com desconto de 33% São 12 edições por apenas R$ 79,90 Frete grátis e você ao se identificar como ouvinte da Rádio Rio de Janeiro fazendo a sua assinatura anual ganhará mais uma revista de brinde Contatos, e-mail distribuidor.leondeni.com.br ou ligue 21-2452-7700 Revista CELT Leia mais Reflita mais Valorize sua casa e seu escritório Persianas Piauí Confeccionadas em PVC alumínio, madeira e tecidos com ou sem blackout dividem seu ambiente com elegância Persianas Piauí também tem cortinas rolo em voal romana e japonesa Se o projeto pede divisórias portas, pisos, box e forração Contrate também Persianas Piauí Atendimento VIP Consultores especializados Instalação grátis e facilidade no pagamento Persianas Piauí Há 37 anos no mercado de decoração e interiores Peça agora seu orçamento persianaspiauí.com.br ou ligue 2593-3534 2593-3534 Persianas Piauí A arte de bem servir www.radiorriodejaneiro.com.br 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 Aqui na Rádio Rio de Janeiro Um autor e ator que ressignifica a história da humanidade para falar de amor e de perdão Ele revela escariotes a outra face Um discípulo querido e escolhido por Jesus A estratégia foi dissipada e a traição não aconteceu E o ódio finalmente em antítese possibilita ao espectador navegar num infinito véu de amor No Teatro Fashion Mall em São Conrado de quinta a domingo sempre às 20 horas Telefone 2422-9800 Classificação 14 anos Criação e interpretação Carlos Dereza Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da fraternidade 13 horas e 29 minutos Voltamos a apresentar Respondendo aos ouvintes Apresentação Valdemir Cruz Bem, queridos amigos Queridos ouvintes Muito obrigado pela participação de vocês Estamos de volta aí com o programa Respondendo aos ouvintes Nos nossos convidados de hoje O de Jalma Santos e o Antônio de Padua conversando com você sobre princípios doutrinários espíritas ou dúvidas doutrinários espíritas que vocês tenham e que nós aqui podemos ajudar de alguma maneira Agradecendo aqui a Daniele lá da Espanha também participando conosco aqui via Facebook para o respondendo aos ouvintes Ah, Jocely Qual o nome do livro de Flamarion citado hoje no programa? O Fim do Mundo O Fim do Mundo Jocely É um livro de Camille Flamarion Se não me engano é da editora Feb É da Feb É da Feb Então é da Feb É O Fim do Mundo O nome do livro Muito interessante Ele pode ser um pouco futurista pode ser um pouco mas as coisas se encaixam porque ele não faz apologia a nada a novidades Ele não é um novidadeiro Ele é um cientista Ele é um cientista Perfeito Um cara muito sensato O Camille Flamarion é muito sensato O Lima lá de Campo Grande já tem depressão síndrome do pânico e ansiedade Gostaria de saber se é por estes motivos que sonho muito com familiares e amigos desencarnados Gostaria de saber o que posso fazer para não sonhar tanto com esses desencarnados Isto seria um problema espiritual ou psicológico Antônio de Padua O que você diz? Esquecendo lá o aspecto da doença da depressão enfim mas sonhar com parentes é um problema psicológico ou um problema espiritual? Não veja bem É isso que eu vou falar não vejo isso como um problema isso é uma circunstância acontece de você é a mesma coisa se você pois toda vez que eu saio à rua encontra um conhecido não é um problema é uma circunstância então toda vez que você sonha encontra conhecidos isso não é um problema isso é uma circunstância não sei se você tem muita afinidade com essas pessoas ou essas pessoas tem muita afinidade com você então durante o sonho há um desejo mútuo de se encontrar eu não vejo sinceramente não vejo nada demais nisso entende? agora se você fica assim meio constrangido isso leva você a ficar deprimido eu sugiro a você que ore antes de dormir pedindo a espiritualidade já que você não gosta se assusta ou coisa parecida que evite que ajude você a não encontrar com essas pessoas conhecidas que você fica meio assim constrangido assustado você peça isso mas não tome isso no meu ponto de vista como um problema nem psicológico nem espiritual nem somático pra mim isso é um fato natural que acontece comigo também eu sonho muitas vezes com pessoas amigos meus que estão convivendo comigo hoje outros que eu já não vejo há 50 anos outros que já faleceram outros que eu não sei se estão vivos ou se não estão eu sonho muito com as pessoas e de manhã às vezes nem lembro no comecinho que eu acordo eu já lembro daqui a pouco nem lembro mais e não fico preocupado com isso sinceramente não vejo nada demais olha o Antônio acertou muito bem é uma atividade super natural mesmo porque os dois mundos o físico e o espiritual estão interados energeticamente eu comparo o mundo físico e o mundo espiritual como se fossem dois grandes rios que deságuam um no outro em vez de um desaguar só um no outro os dois desagam um no outro através do nascimento da vida e da morte através da morte você deságua no mundo espiritual e através do nascimento você deságua no mundo físico isso é constantemente é diuturnamente acontece isso então não há novidade nenhuma como o Antônio me disse encontramos os amigos encontramos até as pessoas adversas as quais temos antipatias temos aversões agora o importante é você se preparar para dormir é muito importante que o sono seja antecipado com o culto no lar com a prece com o silêncio com o recolhimento e de preferência com o pedido a Jesus o que queres que eu faça pergunte a Jesus o que você quer o que ele quer e você faça e você terá uma resposta íntima faça a sua prece ande na linha cumpra com seus deveres com as suas donações e você terá sonhos maravilhosos mas continuará tendo sonhos com o desencarnado perfeito um abraço para você e o Francis lá da Vila Valqueire pergunta aqui queria saber na visão da doutrina espírita o que é a crise existencial da idade ou seja aos 40 anos isso tem a ver com depressão aí o Francis me permita até começar falando já que é um pouco da minha da minha praia primeiro que essa coisa desse vazio existencial na a crise existencial ou vazio existencial aos 40 anos isso não é um fato isso pode ter acontecido com você e pode ter acontecido com uma outra pessoa mas isso não é uma realidade nem todas as pessoas passam por uma crise existencial aos 40 muito pelo contrário uma crise existencial é muito mais comum na adolescência onde o espírito ainda não sabe muito bem para onde ir ele ainda tem dúvida várias dúvidas muitas dúvidas e isso gera uma crise existencial mas não aos 40 anos e depressão não causa crise existencial ao contrário a crise existencial pode causar uma depressão mas uma depressão não uma depressão ela tem nós já falamos aqui várias vezes ela tem raízes digamos assim origens tanto externas quanto internas nós chamamos aqui de endógenas e exógenas aquelas que são internas é por uma dificuldade ou um desequilíbrio de neurotransmissores pode gerar uma depressão ou uma externa por uma perda por um luto por uma situação qualquer que nos desagrade nós podemos fazer uma depressão e aí Francis uma coisa alimenta a outra tá a crise externa pode gerar uma deficiência de neurotransmissores uma deficiência de neurotransmissores gera depressão então é uma coisa gera outra depressão é doença precisa ser trabalhada e a crise existencial segundo aí alguns psicólogos principalmente a minha psicóloga preferida chamada Joana de Ângeles ela disse que é uma questão do espírito é um vazio que o espírito se vê principalmente Francis pela falta de Deus lembra aqui o de volta nós estamos com muita saudade de Jesus o Chico também dizia isso nós estamos com muita saudade de Jesus e isso nos leva um vazio porque não temos Deus no nosso coração não temos Jesus no nosso coração não praticamos não aplicamos nos aplicamos no bem e isso pode gerar essas dificuldades como depressão como crise essencial e como muitos outros transtornos que nós conhecemos e falamos aqui constantemente aí gostaria de ouvir os companheiros no aspecto da visão espírita como é que a visão espírita pode ver isso Antônio eu acho que o espiritismo não vê isso como uma coisa ampla como você falou porque isso é uma coisa individual isso é um acontecimento um evento de uma crise após 40 anos é uma questão individual então a doutrina não vai tratar isso genericamente vai tratar isso individualmente se você tem esta está sentindo alguma coisa diferente em você seja uma crise existencial seja uma frustração ou o que for então vamos tentar ver em você o que está havendo e o que a doutrina pode fazer para lhe ajudar até porque tem muitas pessoas que dizem que a vida começa aos 40 não é verdade a gente tem esse dito e eu posso falar por mim eu acho que a minha vida depois dos 40 ficou muito boa eu sinceramente não tenho nada contra ter feito 40 anos já estou com 70 então está quase dobrando de 40 eu até acho que a faixa de 40 foi uma época boa para mim estava bem trabalhando muito vivia tranquilo então não tinha não tive problemas eu acho que como ele falou muito bem é uma questão individual então buscar na doutrina soluções individuais usar uma palavra que está muito em moda customizadas para você então você tem que buscar o que está causando em você esse sentimento assim que incomoda por ter atingido os 40 anos se pode ser uma saudade do tempo de criança pode por exemplo um jogador de futebol que chega aos 40 anos ele deve sentir uma frustração muito grande que ele vai ter que parar de exercer aquilo que ele mais gostava de fazer que era jogar futebol profissionalmente ele vai ter que buscar outra atividade talvez dentro do próprio esporte às vezes não consegue e muitos entram até em depressões profundas por causa disso mas é um caso específico do jogador de futebol mas já há profissões que ao contrário com o passar da idade melhoram por exemplo se o cara for um escritor um autor teatral um ator a pessoa melhora até com a idade então concordando com o Valdir continua achando que não é um problema genérico que a detrita espírita vai ter solução ou explicação é um problema individual e temos que buscar em você aí é melhor você consultar um psicólogo e que de preferência que seja espírita para poder lhe dar as duas opiniões a respeito especificamente para você alguma coisa eu vou falar duas frases aqui a primeira de Jesus e a segunda de Paulo que estão entrosadas nesse tema a primeira de Jesus busquem antes o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas o que houve com esse companheiro que geralmente ocorre como é o fastio porque as coisas materiais elas dão prazer com certeza dão prazer nós sabemos disso o sexo dá prazer o dinheiro dá prazer a comida dá prazer a alimentação mas chega uma hora que chega o fastio a pessoa chega o fastio ela então não encontra mais alegria não encontra mais prazer então por isso busquem antes o reino de Deus tenha uma estrutura espiritual uma estrutura religiosa que possa lhe dar um prazer definitivo e o que o nosso amigo André falou também é verdade a pessoa quando sai na atividade tem que buscar outra eu sou militar estou aqui fazendo rádio então aí vem a frase do Paulo busque com zelo e carinho os melhores dons e Deus vos mostrará coisas mais excelentes quando você busca você encontra entendeu eu passei a escrever livro passei a fazer palestras eu até sinto uma certa saudade do militarismo de quando estive na caserna mas não está me fazendo falta nenhuma eu supri com muita elegância até o meu trabalho na caserna não estou aqui destituindo nada que eu fiz gostei muito talvez seria numa nova encarnação militar de novo mas eu estou muito bem na doutrina espírita como aqui dando ajudazinha aqui fazendo meus livrinhos fazendo minhas palestras então é interessante isso você buscar novas formas de vida novas formas de atração e o Paulo diz Deus vos mostrará coisas mais excelentes cada vez mais você vai se aperfeiçoando é lembrando aqui o nosso amigo que aquele que é solidário nunca fica solitário e logo não fica num vazio existencial porque o vazio é uma solidão muito profunda nada faz sentido nada ele não tem objetivo na vida ele fica meio que ao sabor do vento e isso realmente é muito ruim e aí se é você que está nessa situação sugiro que você procure uma ajuda profissional porque isso tende a agravar como qualquer doença se não for tratado tende a agravar Aline lá de Irajá agradecendo aqui a nossa a nossa ajuda nós é que agradecemos Aline ela fica muito feliz por vocês proporcionarem a todos nós que estamos em sintonia com vocês a mensagem que renova e edifica esse é o nosso trabalho Aline pelo menos a nossa tentativa de passar para todos vocês aí os conhecimentos doutrinários espíritas tá bom um abraço para você muito obrigado pela sua participação e a Lúcia lá de São Cristóvão ô Lúcia mande um e-mail para aí me permita falar do Ouvindo Você tá que é um programa que faço aqui sexta-feira mande um e-mail para ouvindovocê arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br e eu mando para você uma relação de psicólogos espíritas psiquiatras espíritas amigos meus e alguns que trabalham aqui na rádio de nossa confiança que pode te ajudar e ela gostaria de saber se tem cura o transtorno obsessivo compulsivo o bendito toque sim não é o toque aqui mas é o toc transtorno obsessivo compulsivo tem cura sim Lúcia o transtorno obsessivo compulsivo ele é originário da ansiedade quando nós vamos gerando ansiedade 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 porque queremos controlar tudo e não controlamos quase nada né qual de vós pode acrescentar um côvado a vossa altura né se a gente pudesse controlar o Antônio não estava careca né de jeito nenhum eu não estava de cabelo branco a gente não pode controlar isso então a gente tem que abrir mão desse controle agora se buscar um conhecimento o transtorno obsessivo compulsivo se ele não tiver numa fase muito intensa ele pode até ser tratado fora de um espaço terapêutico terapêutico psicoterapêutico você vai para o centro espírita vai se conhecer vai estudar vai trabalhar vai se ver e principalmente Lúcia aceitar-se aceitar-se e aceitar as coisas as coisas as pessoas como elas são sem ter a ideia sem querer ter o controle absoluto das pessoas tá bom um abraço para você o Marco Antônio lá de Caxias do que de Caxias esse programa é muito importante tira nossas dúvidas elucida a doutrina obrigado Antônio e compartilha aí com os nossos amigos com seus amigos do Facebook para a gente poder divulgar mais a doutrina espírita agora a nossa amiga Daniele lá de Valência na Espanha me ajudem a responder para o meu filho ele se chama Nicolas e tem 14 anos e me pergunta como Deus existe e quem o criou eu digo que Deus é a força do universo um espírito que criou o planeta não sei se é isso como explicar ele com base na doutrina espírita obrigado pela ajuda Antônio como a Daniele pode explicar lá para o Nicolas essa incriação de Deus deixa eu ver Daniele nós temos muita dificuldade nós todos de entender e saber exatamente o que é Deus lá na primeira resposta a primeira pergunta do livro dos espíritos os espíritos dizem a Kardec que é a inteligência suprema e causa geradora de todas as coisas hoje é bem ora a inteligência suprema porque o universo é uma coisa mas assim inteligentíssima só uma mente muito inteligente que poderia criá-la uma mente que não fosse inteligente não teria capacidade então ele definiu como uma mente mais inteligente e é a causa de tudo que mais acontece tudo que há no mundo se você for retrocedendo 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 de uma maçã até chegar ao átomo as partículas subatomas você vai retrocedendo vai chegar num ponto que você vai ter alguma coisa que criou aquela primeira coisa e nós temos dificuldade de precisar o momento quando isso foi feito então eu prefiro comparar Deus a lei veja bem aí na Espanha vocês tem a Constituição Espanhola que vige em todo o território espanhol e quando isso não é obedecido quem desobedeceu vai sofrer as consequências da desobediência você viu o caso aí da Cataluña na verdade então eles estão querendo desobedecer a lei do reino espanhol então vão sofrer as consequências disso então nós se desobedecemos qualquer lei do universo vão sofrer as consequências então Deus é a lei por isso que Ele está em toda parte todo mundo está sob a sua tutela em qualquer ponto do universo diga seu filho isso Deus é a lei você obedeça a lei que você está obedecendo Deus seja a lei universal seja a lei da Espanha seja a lei de Valência seja o que for seja o regimento da escola seja o código de trânsito obedeçam as leis porque Deus é a lei suprema antes de procurar entender Deus enquanto não entendemos vamos procurar seguir as suas leis porque aí nós estaremos evitando problemas futuros para nós e quem não consegue obedecer a lei de Deus não vai obedecer a lei dos homens você concorda comigo? por isso que nós não há uma situação em qualquer parte do mundo cada um desobedece a lei ou faz aquilo que quer ninguém tem respeito pelas leis humanas porque não tem respeito pelas de Deus então ensine seu filho a respeitar as leis aí ele vai estar bem encaminhado e no futuro espero que ele entenda o que seja Deus melhor do que eu mesmo entendo alguma coisa de alma acrescentar? eu concordo o que o Antônio disse e acrescenta o seguinte é fácil saber quem é Deus e até como funciona por exemplo você olha para o mar aqui na ilha por exemplo você olha para o mar imenso infinito foi o homem que construiu o mar? não então foi alguém que construiu foi Deus você olha para o sol que iluminou o nosso planeta o homem fez o sol? não então foi Deus então tudo aquilo que não foi construído pelo homem só pode ter sido construído por uma inteligência suprema por uma energia cósmica e essa energia cósmica é Deus tem até um tempinho de um sábio que depois de estudar vários anos também tinha essa dúvida que essa senhora tem então eu vou perguntar saber quem é Deus então chegou para um político e perguntou o senhor sabe quem é Deus? sabe onde Deus está? queria saber onde Deus estava sabe onde Deus está? Deus está no palanque está no voto está na política aí ele foi consultar o sacerdote o senhor da Deus está na missa está no oratório no ascensório na crisma no batizado aí ele foi consultar o engenheiro o engenheiro está nas construções nas grandes pontas nos grandes edifícios aí ele resolveu ir para o a zona rural e lá tinha um milharal parecia que estava passada a régua de uma altura de um metro verdinho e tinha um único senhor de mais de 60 anos capinando ali estava a chuvinha fina e chegou para ele o senhor boa tarde boa tarde posso fazer o senhor? pode o senhor sabe onde está Deus? e o matuto o roceiro parou de capinar olhou a chuva olhou o céu olhou para lá para cá enxugou as mãos posso responder com outra pergunta? pode o senhor perguntou onde Deus está eu vou perguntar onde ele não está então essa aqui é a verdade Deus está em tudo e aí a dúvida da Daniele também é uma outra questão Daniele eu entendi a colocação de vocês mas a questão dela é como explicar o incriado porque para nós tudo foi criado então Deus criou o mar criou isso criou aquilo criou aquilo e quem criou Deus? essa é a dúvida do Nicolas essa aí não é só dele não é minha também pois é essa Daniele é a dúvida geral todos temos essa dúvida e segundo os espíritos na questão se não me engano 72 é por ali na linha dos 70 ali do livro dos espíritos os espíritos nos dizem que nós ainda não temos maturidade espiritual para entender muita coisa e claro que não vamos entender Deus a explicação do Antônio foi muito boa Daniele para você dizer não Deus é a lei ok cumpre a lei e o resto as coisas se dão e o nosso planeta também não é o único perfeito e lembrando nós somos finitos nós somos limitados como é que o finito vai explicar o infinito como é que o limitado vai explicar o ilimitado é impossível para nós Daniele é impossível humanamente impossível hoje e para muitos não só humana mas para muitos espíritos desencarnados mesmo já com um grau de evolução maior tem essa dificuldade de entender essa incriação já que nós temos que mensurar tudo tudo para nós é mensurado eu tenho 62 quilos tenho 1 metro 68 tenho 70 anos tudo para mim é medido com certeza como é que eu vou explicar uma coisa que não tem medidas é muito difícil então não temos como conversa com seu filho e pode dizer que Deus é o amor então o amor criou Deus sim Deus criou o amor o amor criou Deus como eu vi o Divaldo respondendo essa semana por uma criancinha de 5 anos ele pergunta quem criou Deus não sei é o amor então o amor criou Deus foi então Deus é o amor Deus criou Deus Deus criou o amor o amor criou Deus mas essa metáfora aqui do Antônio eu gostei muito da lei vamos respeitar a lei e as coisas vão acontecer um dia muito muito lá na frente nós vamos poder entender Deus mas só Daniel quando estivermos puro o coração lá nas bem-aventuranças do sermão do monte Jesus diz lá bem-aventurados os puros de coração porque verão a Deus nós ainda estamos aí me permita Daniel usar a primeira pessoa eu ainda estou muito longe de ter puro o coração logo muito longe de ver Deus tá bom um grande abraço para você espero que a gente possa ter ajudado de alguma maneira no que nos for possível e estou vendo aqui Angélica Salazar pessoa mesquita nome bonito hein Angélica nome assim pomposo nome de princesa vocês não tem ideia do tamanho do bem que fazem àqueles que necessitam de consolo e esclarecimento muita paz e bênçãos a todos vocês Angélica a gente tem até uma palha da ideia assim nós recebemos muitas mensagens de agradecimento pelo bem que fazemos mas não somos nós Angélica honestamente mas sinceramente eu pelo menos aqui não sou eu porque eu não escrevi nada do que estou falando aqui eu pego os ensinamentos de Jesus eu pego os ensinamentos de Kardec eu pego os ensinamentos de André Luiz de Chico Xavier dos espíritos maiores que nos trouxeram esses ensinamentos e a gente fica aqui Angélica repetindo ensinamento desses amigos espirituais e lembrando a carta de Pedro de novo citando outro que escreveu quando ele diz o amor cobre a multidão dos nossos pecados então tudo aquilo que a gente faz com amor a gente consegue ajudar pessoas a gente consegue dividir isso com pessoas e a gente agradece muito a sua participação a participação de todos vocês e por isso que eu fico pedindo aqui toda semana vamos compartilhar vamos dividir para mais pessoas ter acesso a esse tipo de informação a esse tipo de conhecimento não que sejamos os bambambãs mas pelo menos somos estudantes da doutrina espírita veja bem Guadani além desses que você citou esses autores que nós buscamos os quais nós buscamos inspiração para dar respostas nós também somos assessorados por muitos anônimos sim com certeza anônimos que estão aqui nos ajudando e nos inspirando para dar as respostas porque não pense que tudo sai da minha cachola não é boa tem coisa que eu falo aqui e nas palestras que eu mesmo me surpreendo que eu não sei de onde sair como é que eu falei isso de onde saiu isso eu costumo dizer o seguinte nós aqui falamos apenas palavras são palavras da vida eterna e Deus fala sempre através delas é perfeito estamos fechando aqui o nosso tempo agradecendo muito o Cristiano Moreira entrou aqui também para participar do nosso programa obrigado Cristiano obrigado aqui o Antônio de Pá do Abarbosa muito obrigado pela sua ajuda obrigado ao nosso amigo Djalma Santos que está sempre aqui conosco muito obrigado ao Michel na técnica ao Caio voltando aí já voltou de férias agora trabalhando direto aqui no nosso operador de câmera achei linha lá nos telefones obrigado e a você que está aí do outro lado muito obrigado um grande abraço e até o nosso próximo programa se Deus quiser A Rádio Rio de Janeiro a emissora da fraternidade apresentou respondendo aos ouvintes Rádio Rio de Janeiro no Rio homem 55 polícia oi